Olá pessoal seja bem-vindo a mais uma receita do canal hoje nós temos uma receita de sabão de óleo sabão muito potente gente um sabão muito potencializado você vai ver uma receita que tá top de linha se tá chegando agora no canal e gosta de receita como essa se inscreve se inscreve no canal para receber avisos sempre quando eu coloco receitas e tem muita receita linda aqui gente muita receita como essa e de glicerinado também foca aqui dá uma olhadinha aqui nesse sabãozinho de óleo olha só um sabão muito firme muito firme esse sabão tá ele não fica derretendo ali na pia ou no tanquinho onde você for lavar sua roupa tá muito potente esse sabão aqui você vai gostar muito dessa receita se não é inscrito no canal já se inscreve para receber avisos sempre que eu posto uma receita e são de três a quatro receitas por semana gente tem bastante receita aqui no canal e para quem já é inscrito aqui no canal percebeu que mudou o nosso nome né mudou o nome do nosso canal aqui o nosso canal agora é de marques que é a marca dos produtos que eu vendo aqui certo de marques saboaria e arte porque tem muita arte aqui né tudo aqui é artesanal curte a página aí para ajudar o nosso canal e confere a receita a gente você vai ver que é um sabão muito fácil de fazer bora aprender a fazer esse sabão olá gente bora fazer sabão sabão de óleo hoje aqui eu tenho dois litros de óleo usado que eu consegui que eu pedi e 100 ml ou melhor 100 gramas de sebo bovino tá derretido pode ser ml também que a diferença é pouca se não tiver sebo pode ser só olho usado dois litros e 100 vamos começar aqui com detergente 200 de detergente para clarear limpar esse nosso óleo pronto e 200 de água sanitária e a gente vai mexer bastante aqui tem 100 gramas só aqui de sabão em pó tá 100 gramas de sabão em pó olha a transformação que vai sofrer esse óleo usado tá um óleo que ia fora e a gente vai transformar num lindo sabão de velho e olha a diferença que ficou óleo eu vou colocar o nosso corante branco que eu sempre coloco no sabão de óleo vou colocar uma colher e meia óleo eu quase duas né tá duas então e uma colher de sal rasinha de sal tá e aqui agora a gente vai colocar o vênis esse é o vênis eu coloco num pote separado tá para ficar bem sequinho vamos colocar quatro uma duas três quatro colheres de vênis para o nosso sabão ficar bem potente e acabou aqui gente só falta soda e cor tá eu vou misturar bem vocês vão ver a diferença que vai dar agora um vênis com corante branco top né olha a cor ficou eu vou aproveitar e já vou colocar os corantes aqui gente eu tenho corante azul esse é o azul royal é um azul bem forte e esse é o vermelho vamos ver se a gente faz uma cor diferente vamos ver então vou começar com o azul top né corante bom é outra história vermelho uau vocês viram que eu vi mais um pouquinho de azul não se preocupa que não sai na roupa depois da sabonificação modifica aqui ele não fica na roupa tá as meninas que fazem sabão já sabem que não fica e agora uau consegui a cor que eu queria e agora o que a gente faz a gente vai colocar a soda e vai mexer devagarinho para a soda não modificar muito a cor do nosso sabão que a gente conseguiu com sabão aqui eu tenho 320 de soda escamas 99 por cento com 24 horas um pouquinho mais até de 24 horas que eu fiz essa soda aqui ela tá bem fria descansada já tá não vai acelerar demais o meu sabão a sabonificação tá tudo frio tá tudo frio aqui gente é óleo frio sebo tava molinho porque ele endurece né e aqui a soda 24 horas e 320 de água pode ser até 350 de água tá 350 de água e a gente vai eu não quero mudar essa cor tá tão lindo gente eu não tenho sabão dessa cor eu falei que vocês acharam dessa cor aqui bonita né é um cinza azulado na verdade eu queria um roxinho mas como nossa agora nem tudo é como a gente quer então vamos ver o que acontece eu vou dar uns toquezinhos de leve aqui tá para acelerar um pouquinho o processo da sabonificação chega de mixer prontinho ó já tá ficando em ponto de massa de bolo eu vou tirar o mixer e eu vou mexer um pouquinho mais só com a espátula tá olha só a rapidez que tá endurecendo o meu sabão então agora é o horário de botar colocando a forma e espalhando ai que lindo gente olha só a diferença de sabão uma cor bem bonita eu não tenho sabão dessa cor um cinza azulado e não esquece de curtir o vídeo né gente ajuda aí quem produz conteúdo para vocês e pronto prontinho ó o sabãozinho já tá querendo firmar já olha que diferente eu até ia botar um sabãozinho granulado aqui mas não deu tempo não olha aí olha aí agora eu vou esperar para vocês vai ser um segundo para mim vai ser a noite inteira esperando para ver se ele vai ficar realmente dessa cor aqui ou se vai mudar certo quando estiver bem firmezinho eu volto aqui para gente cortar aqui está o nosso sabão gente duro como pedra e olha que linda cor que ficou ficou muito bonito o nosso sabão agora gente não tem como eu cortar com a faca tá muito duro e eu não consigo cortar na forma tá eu fiz esse coisinha aqui ó uma corda de violão número 1 primeira ou segunda corda aí uma corda velha eu amarrei em dois caninhos tá como eu cortei o outro sabão e eu vou cortar esse sabão aqui só que ele fica um pouquinho mais demorado então eu vou cortar ele e já volto com ele todo cortadinho tá pra gente fazer o teste de espuma pronto gente cortados os pedaços de sabão ó eram pedaços bem bonitos esse foi o sabão que ele cresceu ficou mais furadinho muito bonito o nosso sabão e tá com cheiro bom o sabão também tá não tá com cheiro de gordura bora fazer tá gente tá duro pra caramba tá aqui bora fazer o teste da espuma e agora qual sabãozinho a gente pega vamos pegar esse sabãozinho aqui ó nada na minha esponja adoro esse sabão de óleo faz uma espuma ó maravilhosa olha só gente olha só o poder de espuma deste sabão ó uma passadinha é um sabão que vale muito a pena você aprender a fazer independente da cor que você faça olha só bastante espuma não é? bota uma roupinha bota uma roupinha uma roupinha branca uma roupinha clara pode ser de cor que estiver sujinha deixa um pouquinho ensaboado e vai aflochar a sujeira ó vai aflochar a sujeira da roupa vai tirar a gordura da louça tudo que a gente precisa não é? olha só quanta espuma gente vale muito a pena você fazer esse sabãozinho aqui e para minhas vizinhas vale muito a pena você comprar esse sabãozinho aqui certo? gostou da receita? gostou do resultado? compartilha com algum amigo com alguma amiga para eles aprenderem a fazer esse sabãozinho também certo? comenta aí o que você achou comenta se você já faz sabão se você vai fazer essa receita aqui juntar o material e fazer a receita certo? curte e muito obrigado gente até a próxima receita vou ficar curtindo um pouquinho a espuma desse sabão gostaram do sabão gente? muito bom o sabão e vocês viram espuma? muita espuma faz esse sabão né? um sabãozinho muito bom essa receita aqui faz essa receita aqui faz uma receita pequena você vai ver que o sabão é bom mesmo muito bom esse sabão para quem você vender esse sabão com certeza vai vir para buscar mais sabão quando acabar esse aqui porque ele é muito bom tanto para louça quanto para roupa tá? roupa ele ajuda a clarear a roupa tirar a sujeira e na pia ele ajuda muito tira gordura e muito bom também para lavar panelas tá? muito bom esse sabãozinho aqui essa receita aqui é o que você tem que fazer se não tiver servo bovino faz só com óleo usado também tá? e para cortar corta na forma porque senão você tem que fazer aquele corte com o fiozinho que é de corda de violão tá? se tiver alguém aí que toque o violão pede uma cordinha fina aquelas primeiras ali de baixo a primeira ou a segunda enrola duas madeirinhas ou enrola dois caninhos e aí você vai conseguir acortar o sabão mesmo depois que ele fique muito duro porque com a faca é difícil tem uma escrita que disse para mim cortar com a faca quente eu não fiz o teste aí gente dá uma olhadinha aí nas playlists porque tem uma infinidade de receitas sabão e detergente tem muito sabão e detergente tem agora uma playlist nova que eu comecei a colocar vídeos lá que são receitas sem salda gente quem não gosta de mexer sem salda quem não gosta de fazer esse artesanato todo que a gente ama a gente saboeira ama e quer fazer só misturas ali vai ter receitas para você fazer só misturas receitas sem salda certo? e para quem gosta de fazer o seu cosmético quem gosta de fazer o seu próprio shampoo fazer a sua própria misturinha seu sabonete na pasta também na playlist sabonetes e shampoos você vai encontrar uma variedade tem cosméticos também playlist cosméticos você vai achar também condicionador living você vai achar várias receitas ali para você fazer o seu cosmético em casa suas misturinhas certo? todas testadas certo? todas testadas eu faço a receita eu uso em mim uso na minha família se não morrer ninguém não é assim a gente testa aperfeiçoa e depois coloca aqui receita para vocês e lembrando que logo vai ter a nossa lodinha online isso mesmo nossa gente quem quiser experimentar os produtos que tem aqui é só ir na lojinha e comprar logo logo vai estar pronta eu vou avisar que vou soltar uns fogos aqui quando a lojinha estiver pronta para colocar já no ar online tem um galo aqui o galo canta de noite certo? ele tem um distúrbio temporal ele tem um distúrbio ele não sabe quando é noite e quando é dia então ó então ele canta dia e noite sério o arroz o arroz deve ser uma maravilha não voltando aqui ao nosso canal muito obrigada pela companhia muito obrigada por acompanhar até aqui comenta aí se expressa comenta o que você achou da nossa receita do nosso sabãozinho da nossa espuma maravilhosa muito obrigado fiquem com Deus que Deus abençoe as suas famílias abençoe a minha também e até a próxima receita gente sempre tem mais e até a próxima receita gente e até a próxima receita gente tchau